Depois a gente faz um racho ali Aí ó Galera, eu dei... Eu dei 45 reais, entendeu? O resto vai ser tudo no laboratório Eu achei um racho de 45 Ó, manda, manda, cuidado Ô caralho, bro Jesus Ele não fala em equilíbrio, hein Pô, que irado, cara Olha só, mano Daí, 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 Maduro Não, 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 tenho medo aqui, cara Não largo daqui nem a palma Não, não, não tenho medo da minha câmera voar, né, cara Eu dando pra ele ali Ai, meu Deus, vai acontecer uma batida Biquíni é o cara da agricultura aqui Tô filmando ainda, tô filmando ainda Vamo lá pra lá, mãe Vamo pro Bessie Vamo lá pra lá, mãe Vamo pro Bessie Vamo pro Bessie